Ele é da cidade de João Câmara, é um jovem talento que estará muito em breve conquistando o Rio Grande do Norte Impressionado aos anjos, música de Gustavo Milton na voz deste grande intérprete Vamos receber ele, Márcio dos Teclados do Breguentão Brasil Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo, o dia durou com o trabalho que acabou com o mundo Vou aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir E a saudade de você é visita frequente, e nem a sua espinha chata que irritava a gente É, saudade da gente Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela, o Pedro só apronto O que faltava do carro, eu já quentei a conta Tirando isso, terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo e arde sem se ver Como é que tá aí? De você faxei porque eu não ouço nada Fale um pouco a sua voz, já tão calada Você deve agora tá impressionando os anjos com sua risada De você faxei porque eu não ouço nada Fale um pouco a sua voz, já tão calada Aí de cima fala o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tira um pouco a sua voz, já tão calada Tira um pouco a sua voz, já tão calada Tira um pouco a sua voz, já tão calada O que faltava do carro, já quentei a conta Falando isso, terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo e arde sem se ver Como é que tá aí? De você faxei porque eu não ouço nada Fale um pouco a sua voz, já tão calada Você deve agora tá impressionando os anjos com sua risada De você faxei porque eu não ouço nada Fale um pouco a sua voz, já tão calada Aí de cima fala o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? De você faxei porque eu não ouço nada Fale um pouco a sua voz, já tão calada Você deve agora tá impressionando os anjos com sua risada De você faxei porque eu não ouço nada Fale um pouco a sua voz, já tão calada Aí de cima fala o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Estamos apresentando o Breguindão Uma salva de palmas ao nosso amigo aqui Que fez uma belíssima apresentação Tem alguma coisa a dizer, meu irmão? Só agradecer aqui o Espaço Meu amigo Ivan Beleza, esse é um programa que Era pra ter apoio, né? Apoio, mas tudo bem Vamos seguir em frente, né Ivan? Valeu, obrigado a vocês Valeu, valeu e recebe agora Lembrancinha do nosso programa Breguindão Uma salva de palmas Vem aqui, garçom Traga algo que eu quero beber Uma pinga, um isco, até mesmo uma cerveja gelada Não importa o que for Eu não tô aqui pra escolher Eu só quero beber E não quero pensar em mais nada